UU! 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 Chora meu papai Vem que ajuda eu que a minha sonda morreu Vem poder me namorar na minha caixinha ai viu Vai galera ouvir UU! 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 Assim ó Entrei na rua dela com meu carro rebaixado Meu porta-mar escutando os borros pesados Logo percebi chamei ela pra sair O que? Vita gente foi caiu na faca Pois rapaziada fiquei meio impressionado Fui no banheiro A dela sumiu o rosto O cara ela saiu assim ó Vai galera vai vai Assim ó Todo mundo vai Barroqueira Tô nem medo Vai Pode crer Você merece O prêmio Vai Barroqueira Vem dançar a rua Vem, vem, vem Tem medo Vai galera vai Pode crer Você merece O prêmio Vai Que mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vai Vagabundo Vai galera Que mulher mais bandida Vai 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 O coração que é É Para o coração que é Que mulher mais bandida do mundo Se puder colaborar com a minha caixinha ai Deus a abençoe viu Vai Chama 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 Eu vou sentar essa dança, mas caralho Entre a rua dela, quando o pau vai baixar Eu posso amar escutando o porro Vai, não percebi Já agora assim, não percebi Quando foi procurar o quê? Arrô, vai, 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 Loura Essa lá é a sua Obrigado, meu amor, Deus abençoe, meu gente Gente, quem quiser falar morar com a caquinha, ajuda aí, gente Ajuda aí, que a minha sogra morreu O coração que ela é vagabundo Vagabundo Chama, chama Minha mulher mais bandirida do mundo O coração que ela é vagabundo Vai, parei, é raro Vagabundo Chama, João Chama, João Eita, bichinho Bota pra quebrar Obrigado, meu amigão, Deus abençoe Vem na caixinha, viu, gente Que puder colaborar com a minha caixinha, ouvir Vai, Loura, vai, Loura Chama, que é alemão da pisadinha Obrigado, meu amor Vem na caixinha, Deus abençoe, gente Que puder colaborar aí, ó Mais um sucesso, meu irmão Alguém Vem, passei pra viatura Passando, pessoal, aí, ó Passando a viatura da polícia militar Passa aí Passando um pouquinho pra viatura Passando, pessoal Obrigado Olha, galera, aqui é a lei Põe a pisadinha, ouvir Chama, papai Chama, chama, chama Mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Valeu